A equipa técnica, o staff da Federação e os jogadores Ken e Stopira chegaram esta tarde à cidade da Praia via Lisboa, na bagagem um misto de amargo de boca e de dever cumprido. No seio da comitiva, o foco a partir de agora é encarar os próximos compromissos de cabeça levantada. O voo que trouxe a Comitiva Nacional aterrou no aeroporto internacional Nelson Mandela eram 30 minutos passados do meio-dia. A bordo, a equipa técnica, o staff da Federação, o guarda-redes Ken e o defesa Stopira. À saída e ao estilo de uma boa família cabo-verdiana, não faltou a presença da esposa, filho, mãe e amigos de Stopira. O lateral falou de uma recessão digna à altura do que os turões azuis fizeram na CAN 2021. Um sentimento de gratificação e de missão cumprida, digno de representação que nos fazem na SCAN. Tem palavra para nos receber, ou para nos ser recebidos para a nossa família, para o nosso povo, para os pequenos das ilhas, que tem sido enormes de coração. E foi com muito coração que os turões azuis conseguiram ultrapassar as péssimas condições oferecidas pela CAF e a organização desta CAN 2021. Stopira fala em falta de respeito para com as seleções mais pequenas. Mas acho que a CAF devia ter um equilíbrio para todas as seleções, para que tenha diferença em termos de tratamento. Para mostrar, claro, falta de respeito pela seleção supostamente com menos nome a nível da África ainda. Mas, mesmo assim, não encaro todas as dificuldades como um objetivo de ultrapassar. E, na mesma, não consigo, porque antes do jogo não tive uma intoxicação que foi fatal. Até durante o jogo, porque tem vídeos ainda de colegas que vomita no intervalo de jogos. E também estive com ânsia de vômito no intervalo de jogos. No mês de março, a seleção nacional de futebol já tem compromissos marcados e é hora de levantar a cabeça para os novos desafios. O Bista fala da necessidade de trazer sangue novo para a equipa, sem deixar de enaltecer o papel dos mais antigos, alguns que já fizeram três Copas de África. A nossa jogadora mais antiga também tem dado uma resposta incrível, de maneira que eles têm recebido, que é os mais novos. E de maneira também que eles têm lutado para esses países durante todo este tempo. Eu tenho jogadores ali que já fazem três canos, acho que os jogadores ali deviam merecer um carinho especial. Tenho jogadores praticamente que nunca estive na África, assim, de uma forma mais de três dias. E estão de lá, está passando tudo com as dificuldades lá. Sanéria, os jogadores, digamos, mais antigos, não tinham sempre mais problemas. Mas, graças a Deus, não consegui, com a minha equipa, para ultrapassar a situação junto. Estopira é um dos totalistas. Para o de defesa, a luta continua. Não sei, de cabeça erguida, mas com um sabor amargo, porque não sabia, mas podia dar mais ou podia. E não estava confiante perante aquela. E, infelizmente, o jogo teve aquele desfecho que foi, acho que tudo nós não odiamos. Mas, cabeça levantada e bola para frente, que nós nunca paramos de luta, de continuar, está melhor. Para não, cada vez mais, para não elevar o nosso futebol e a nossa bandeira. Bandeira que volta a ser hasteada já no mês de março. A FCF fala em três jogos amigáveis na Europa. A França receberá, pelo menos, uma dessas partidas. A França receberá, pelo menos, uma das partidas.